Quando temos endometriose, ou seja, aquele cisto grande que nós vimos aqui, se eu vou retirar esse cisto, eu vou perder muito tecido ovariano e eu posso perder minha reserva ovariana de maneira importante. Hoje, uma das causas muito frequentes de baixíssima reserva ovariana em mulheres novas, jovens, o antecedente de repetidas cirurgias de endometriose. Doutor, tenho infertilidade, diagnosticamos que temos endometriose, fiz uma cirurgia, tirei o ovário, não engravidei. Doutor, vou fazer uma segunda cirurgia para ver se engravido? Não. Se eu já fiz uma cirurgia, já recuperamos todas aquelas lesões que você tinha no ovário ou aquelas lesões que tinha no peritônio ou nas trompas e acreditamos que conseguimos resolver, não vamos conseguir mudar isso para engravidar com uma nova cirurgia. Ou seja, ai doutor, mas existe sim possibilidade? Sim, existe, mas a maior frequência, se você já curou a doença durante um tempo, ou seja, extraiu a endometriose e você já tentou durante um ano e não conseguiu gravidez, uma nova cirurgia, provavelmente a única coisa que vai conseguir é que você tenha uma diminuição ainda menor da reserva ovariana. Mas cuidado, sempre lembrando que sempre vamos cuidar a endometriose dependendo também da qualidade de vida da paciente. Se tua qualidade de vida é muito ruim, sim, vamos para a cirurgia. Se a qualidade de vida não é muito ruim e a reserva está comprometida e não temos filhos ainda, provavelmente vamos te encaminhar para tratamentos de fertilidade, para conseguir uma gravidez e depois vamos cuidar da endometriose no momento ideal. Abertura 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 Abertura